Eu sou Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria, modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. E neste momento todos cantam com orgulho o hino nacional. E neste momento todos cantam com orgulho do jogo. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. E neste momento todos cantam com orgulho do jogo. E neste momento todos cantam com orgulho do jogo. E neste momento, a partir de todos cantam com orgulho do jogo. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola Abriu na ponta, vai chegar, vai chegar Ih, não chegou Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita Um lançamento cumprido do lado do campo A bola saiu mais uma vez pela lateral Ele deu um chute forte pra frente Tá certo, tá certo, pelo chão dificulta a defesa Bola pro meio da área Meu Deus, me chutaço Olhou e cortou essa bola Varane abriu tudo na direita Pogba faz um novo lançamento Que bom, hein Essa ele tentou mandar lá pra frente Ele sofreu uma entrada dura Recebeu a falta e terá uma oportunidade na cobrança Tentou o lançamento Que beleza Errou Cruzou Tenta de cabeça Tocou bem de cabeça Mas errou o alvo A França Por enquanto tá se livrando mais na base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Um belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até quando Que categoria no passe Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Bateu pra frente Meteu o bico lá pra frente Opa, quem vai pegar essa bola aí? Gostei, gostei, gostei desse passe Isso aí, joga na direita Que pode ficar legal Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Não sei não Tô achando que esse passe aí Tá cumprido demais, hein? Tá certo Tá certo Pelo chão dificulta a defesa Pogba Ficou com a bola na tentativa da enfiada É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Pode ir levando até aparecer alguém Limpou a área ali atrás Curzawa Essa bola aí, rapaz Foi lá pra frente Benzema Parece faltar um pouco de objetividade Muito toque Ninguém pra finalizar Passou muito bem pelo alto Meteu o pico nela, o goleiro Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Vai sair o chute Chegou na hora certa Opa Que belo lançamento Colocou a bola na frente Que espetáculo de lançamento A defesa está toda aberta daquele lado Olha aí Uma grande chance agora Opa O árbitro apita Fim do primeiro tempo A Romênia Terminou muito bem o primeiro tempo Se mantiver esse pique Pode conseguir uma grande vitória Por enquanto Ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Bola em jogo Para o segundo tempo Ele fez a falta O juiz está certo Lá vem a bola para a área Cruzou de qualquer jeito Errou feio Tem que abrir a jogada na esquerda E olha só Juiz apita Tiro livre direto O cartão amarelo O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido vermelho Meteu pelo alto só para confundir a zaga Dominou ali pelo lado direito Vamos ver o que acontece Ele tentou o cruzamento Mas não pegou legal Errou Sensacional o passo Vem coisa boa por aí Varane Chega com tudo E recupera a bola Pogba Espetáculo de lançamento Pode pintar no gol Exagerou ali Tem que fazer as coisas mais simples O goleiro foi bem Ia ser um golaço por cobertura Meu Deus E acaba arrumando a casa ali atrás Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Está lá na área Cursoa Mandou a bola para frente Que belo lançamento Que maravilha de jogada Espetacular o drible Chegou e acabou Com a jogada dele por ali Estava uma muvuca enorme Dentro da área Não tinha como sair alguma coisa Com tanta gente lá dentro O lance está parado Marcado impedimento O time vai colocar Um novo jogador em campo Com sangue novo Vai tentar melhorar a equipe Hoje eles estão jogando Bastante pelas pontas Sim, eu percebi isso também Eles estão tentando Abrir espaço no meio Para poder tentar Uma infiltração Uma bola longa Entre as linhas Alguma coisa assim Que paulada de longe Maravilhosa defesa do goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Que bolaça Olha a chance Ele pode marcar Olha que cruzamento Está sendo feito Gol Para incendiar o jogo Se deixar ele cabecear Ele vai fazer Um atrás do outro Essa é cabeçada De manual De procedimento Olha como ele sobe Com estilo e categoria Ao mesmo tempo Sério Está sendo feito rum Da 马man Opa! Tem movimentação ali no banco de reservas. Parece que nós vamos ter alguma substituição. Eles conseguiram o mais importante. Tiraram o primeiro zero do placar. O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Quase empatou. Mas não pode ficar no quase. Errar é humano. Mas esse erro acabou sendo desumano para o time dele. Olha que lançamento ele fez. Ótima chance. Pode pintar o gol. Bola para dentro da área. Tocou. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada. Fazia esse gol. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem que abrir a jogada na esquerda. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Um lançamento cumprido do lado do campo. E não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. Ele bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Que beleza, que chute. Bom chute. Faltou um pouco de sorte. Um passe rasteirinho. Beleza. Essa aí vai para dentro da área. Foi um presentaço para eles. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento. Foi uma jogada, uma tabelinha de cinema. Mas o assistente parou tudo. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Essa é perigosa. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. O assistente levantou a bandeira. Foi para o meio da área. O jogo acabou. Agora são só quatro brigando pelo título. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eles vieram para não tomar gol. E por enquanto está dando certo. E por enquanto está!? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto